Quando a Federação Internacional de Vela anunciou em 2011 que a classe Star não iria mais fazer parte do programa olímpico a partir de 2016, houve muita indignação. Não apenas porque a classe costuma reunir os velejadores mais experientes, mas porque o Rio de Janeiro, com seus ventos fracos, apresentava-se como um cenário perfeito para uma competição muito equilibrada. No Brasil, o efeito imediato foi o fim da dupla formada por Robert Scheidt e Bruno Prada. Prada nos Jogos de Pequim em 2008 e bronze em Londres, quatro anos depois. Não é fácil conviver com a ideia de que buscar o ouro em casa não será mais possível. A Vela sai machucada com a exclusão da classe Star. É uma classe muito forte, muito tradicional, grandes nomes, maiores nomes da Vela Mundial passaram para a classe Star, houve o legion ainda na classe Star. Então, acho que é uma decisão muito errada, uma decisão que não tem nada a ver com tendência, uma decisão política. Até Dilma Rousseff, presidente do Brasil, empenhou-se para que a Federação de Vela voltasse atrás em sua decisão. Não obteve sucesso e a classe 49ers FX entrou no programa para a Olimpíada do ano que vem. Sem opção, Bruno Prada rumou para a classe Fim, mas diante da ótima fase de Jorge Zarif, campeão mundial júnior e sênior, desistiu de tentar uma vaga destinada ao Brasil para competir no Rio. Hoje, ele disputa a Star Sears League, uma espécie de liga mundial da classe que já está em sua terceira temporada. Eu acho que está ocupando um pouquinho o espaço, esse buraco deixado pela Olimpíada aí no coração, vamos dizer assim. Desde 1932, a classe Star fazia parte do calendário olímpico e ao longo destas décadas trouxe seis medalhas para o Brasil, além das duas de chá e de prada, outras quatro, sendo duas de ouro e duas de bronze. Mas o sonho de estar dentro de um barco de quilha com duas velas, um de cada milímetro faz a diferença na regulagem e a tática adotada pelo timoneiro para conduzir vale tanto quanto a força do proeiro, seguem encantando as novas gerações. Com 17 anos, Antônio Moreira disputou o campeonato brasileiro de Star na represa de Guarapiranga em São Paulo. Estar ao lado de nomes como o próprio Prada, que terminou como vice-campeão, e de lápis pra el, que ficou com o título, contará muito para o futuro. Para mim, eu posso usar isso em outras classes, toda essa experiência, o desenvolvimento técnico que eu ganho aqui é fundamental para outras classes que eu vou do elegear. Até porque mais da metade dos velejadores do mundo adota barcos de quilha dupla, e neste caso, não há disputa política que possa apagar a tradição. Esse mesmo evento aqui, que nós estamos competindo, mostra uma renovação importante, tanto os velejadores consagrados de outras classes buscando estar, quanto os jovens que estão entrando na classe. Independente da programação olímpica, a classe ainda é a mais tradicional, um dos mais potenciais do mundo, então ser campeão no Star é um destaque muito grande.